A cidade de Catalão recebeu mais uma etapa do 13º Encontro Regional que o TCM de Goiás está promovendo no Estado este ano. Com o tema Políticas Públicas e o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios, o Tribunal reúne representantes das cidades para debater a melhoria nas administrações. O Desenvolvimento Sustentável engloba o econômico, ambiental e social. Temas como editais de concessões, transparência pública, previdência complementar, primeira infância, entre outros, foram debatidos durante o evento. As autoridades elogiaram a iniciativa do Tribunal de Contas dos Municípios. E nós, em nome da Federação Goiânia, estamos presentes no evento e vamos levar aos demais municípios o que foi discutido e o que foi planejado neste dia de hoje. A importância das respostas que o Tribunal de Contas, desses auditores, que eles dão para o nosso corpo de colaboradores, para a direção da Câmara, para as prefeituras, as consultas que são feitas e são colocadas em interpretações diferentes, elas norteiam o nosso trabalho, aumentam a nossa qualidade, nos tornam mais assertivos e nos tornam mais eficientes, que é um princípio basilar da administração pública. O TCM está dando um exemplo, ele está saindo de Goiânia para vir aqui, trazer para todas essas pessoas as informações com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade e trazer aqui no local de trabalho de cada um. A importância primordial é conscientizar todos os órgãos e setores envolvidos na fiscalização o quanto a transparência na gestão dos recursos públicos é importante e venha ao encontro do atendimento dos anseios da comunidade. O 13º Encontro Regional do TCM prossegue em Quirinópolis no próximo dia 6 e em Goiânia em data a ser definida. Com os eventos, o Tribunal aproxima cada vez mais dos jurisdicionados e contribui com os gestores no aperfeiçoamento da administração pública municipal. Eu acho que o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é mais eficaz a partir do momento em que ele se aproxima junto ao jurisdicionado, que é quem tem a legitimidade democrática para resolver os problemas da população. Então, essa aproximação, quem tem a ganhar é o cidadão. Pensar em políticas públicas é pensar que uma gestão pública se constrói passo a passo, de forma planejada e transparente, que deve ser monitorada e avaliada. Há um aprendizado institucional. O prefeito que toma posse, ele não está inaugurando, cortando a fita do município. Há um aprendizado para trás. Então, resgatar todos esses instrumentos de planejamento, de monitoramento, de avaliação, penso que é um papel importante para que a sustentabilidade possa ser alcançada. O tribunal presta serviço para a sociedade. E quem são os nossos clientes, para o fim de dizer, são os nossos jurisdicionados. Então, você tem que manter sempre essa interatividade, fazer com que os gestores tenham liberdade de chegar no TCM, tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, suas indagações, de forma que quem vai ganhar com isso é a sociedade, porque vai ter uma administração eficaz, uma administração com mais transparência e, acima de tudo, buscar, como eu disse, fazer com que o tribunal possa cada vez mais estar presente no interior de Goiás. Então, isso é importante. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.